Apoio Oral Único, por você sempre o melhor, Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Opa! Muito bem, tamo junto! Chegamos com a nossa pulseira de prata, vem comigo! Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso pulseira de prata. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, já desejo a você uma ótima tarde. Na verdade, comecinho de tarde, né? Pra você que tá ligadinho aqui na TVC, canal 13.1. E pra você que tá ligadinho também na Rádio Cultura 106,5, esse canhão de audiência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença pra entrar na sua casa pra almoçar com você. Por isso, põe mais água no feijão, dona de casa. Põe aí, né, mais uma cadeira, porque eu quero almoçar juntinho, juntinho e pertinho de você. Já mandando aquele beijo especial a você de Três Ragoas, a toda a nossa região que tá ligada aqui no nosso pulseira de prata. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Deixa eu mandar um beijo também a todas as meninas que estão aí trabalhando nos restaurantes, né? Mandar um beijo especial, as meninas que estão ligadinhas aí. Fui no restaurante, no Bom Paladar, a pessoa falou assim, ó, todos os dias a gente acompanha você. Manda um beijo pra gente, tá? Mandado um beijo pra vocês, tá bom, meninas? Um beijo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá? Hoje é quarta-feira, meiuca de semana, como diz o meu amigo Totó, e eu tô feliz demais da conta. Como é que foi o seu comecinho de semana? Sua segunda, terça, hoje quarta-feira. Eu espero que seja uma quarta-feira de muita paz, muita saúde e muitas realizações, tá bom? É o que eu desejo pra você e pra toda a nossa audiência que acompanha o pulseira de prata. Bom, você pode participar com a gente, nosso WhatsApp na tela, pra que você mande a sua selfie, pra que você participe. Tem muita promoção rolando aqui no nosso pulseira, tá? 992-34-4539, participa comigo. E também nas redes sociais, os nossos Facebooks, que estão aí abertos pra você participar, compartilhar, interagir aqui. Cultura TVC e JP News MS. Eu tô contigo e não abro nesta quarta-feira, vamos nessa. Ó, negócio é o seguinte, hein? Você que tá ligadinho, você fica esperando esse momento que a gente começa. Nakamura, tudo preparado? Tudo pronto? 3, 2, 1, solta a buzina, Nakamura! Peraí, 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 peraí. Um dia vocês me colocam uma buzina que tá bugada, que tá com o coronavírus. Ah, tá. Não, ele tá triste hoje porque ele vem de bike, é isso. Ele vem de bike, tá, como tá muita chuva aqui... Isso, como tá muita chuva em Três Lagoas, a buzina dele deu pane. A buzina dele falhou. Vamos de novo, Nakamura? Atenção, hein? 3, 2, 1, solta a buzina pra gente, Nakamura! Tá... Vê se é tempo... Ah, moleque! Tamo junto! Ó, esse é o nosso pulseiro de prata, tá bom? Pra você que tá chegando agora, eu desejo pra você já uma ótima quarta-feira. Hoje é dia 17 de agosto. Eu falo sempre aqui que o mês de agosto tá passando assim, ó, rapidinho, né? Daqui a pouquinho já tamo aí em setembro, já tamo curtindo aí o 7 de setembro. Enfim, eu desejo uma ótima tarde pra você, tamo junto. Puxa a cadeira, senta aí, aumenta o volume porque o nosso pulseiro de prata está no ar. E olha, vamos trazendo então os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Lembrando, tá? Lembrando que o nosso programa, o programa trazendo as principais informações do setor policial pra você, é um programa que é voltado pra você que tá em casa. E lembrando que você também pode participar com a gente, você também pode mandar a sua sugestão, a sua pauta, aí de onde você estiver no nosso WhatsApp. Então participa com a gente, tamo junto aqui, você é de casa, tá bom? Olha, a rodoviária, rodoviária aqui de Três Lagoas. Mais um furto foi realizado aí no local, hein? Os moradores estão pedindo providência, estão pedindo mais segurança nesse local aí, na rodoviária que é um problemão, né? Aqui pra Três Lagoas, daqui a pouquinho a gente traz essa informação pra você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um quilo de pasta base em água clara. Olha aí a quantidade de droga que foi apreendida. Já já todos os detalhes. Polícia Rodoviária Federal apreende 380 pacotes de cigarro contrabandeado em Três Lagoas, hein? Olha o tanto de cigarro que ia passar aqui. Mas não passou porque a ação da polícia foi mais rápida, né? Todos esses detalhes você vai conferir agora no nosso pulseira de prata que está no ar, tá bom? E ó, nós voltamos a falar aqui sobre o problema da rodoviária aqui de Três Lagoas. Desde o começo do nosso pulseira de prata, desde quando eu assumi aqui o programa pulseira de prata, eu venho falando sobre esse problema. Os moradores ali pedindo providências, pedindo mais segurança. Foi aberto ali na rodoviária um posto policial, mas de acordo com os moradores, de acordo com o pessoal que frequenta ali, né? Esse posto policial voltou a ser fechado de novo, né? E mais um furto foi registrado ali no local. Dessa vez um homem, ele abordou os policiais que estavam fazendo ronda ali pelo local e disse que estava caminhando ali e foi abordado por uma outra mulher pedindo dinheiro. O rapaz deu o dinheiro pra ela. E quando ele adorou mais dois quarteirões, ele colocou a mão no bolso e falou assim, Peraí, cadê meu celular? Pois é, ele foi furtado. Ele voltou, conseguiu encontrar essa moça, perguntou pra ela se ela teria furtado o seu celular. Ela disse que não. Os policiais foram até lá, revistaram os pertences dessa mulher e também não encontraram nada. E não é de hoje que nós estamos falando sobre esse problema que está acontecendo ali na rodoviária de Três Dagoas, que são os moradores de rua que estão ali e que causam sérios transtornos para as pessoas que precisam e necessitam trafegar por ali. Inclusive, hoje pela manhã nós recebemos imagens dos moradores ali que mandaram pra gente. Pode colocar as imagens, por favor? Enche a tela pra mim, por favor, produção. Olha aí, ó. Imagens dos moradores de rua. Eles ficam aí nesse local e o pessoal fica com medo de frequentar. Principalmente, né, o pessoal que precisa realmente desembarcar aqui em Três Dagoas, precisam embarcar pra ir pra outras cidades. O pessoal tem medo de frequentar ali por conta, segundo os moradores novamente, da falta de segurança. Olha aí o que virou a rodoviária municipal ali de Três Dagoas novamente, ó. Um cara dormindo ali, de boa, os outros moradores de ruas ali, causando certos transtornos. O medo que a população sente dessa rodoviária aqui de Três Dagoas não é de hoje que a gente está falando sobre esse problema. Tem, tem ali, né, um projeto que a prefeitura vai fazer pra colocar... Não sei se você conhece, você que está me acompanhando, se você conhece a rodoviária de Campo Grande, né, lá em Campo Grande, a rodoviária, ela é cercada, ela é fechada. Só entra realmente dentro da rodoviária quem precisa embarcar e quem precisa desembarcar. Tem um projeto tramitando aí, que o prefeito, inclusive, trouxe essa informação pra gente aqui em primeira mão, que vai fazer esse fechamento da rodoviária. Será que isso vai coibir a ação desses indivíduos? Vamos coibir a ação desses cidadãos que ficam ali, né, que transitam por ali, que causam medo à população. Porque é assim, nós recebemos várias denúncias aqui, várias ligações, do pessoal reclamando. Olha, eu tenho medo, Rodrigo, de passar ali porque uma hora ou outra eu vou ser assaltado. E dito e feito. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu ontem. Por isso a população pede um pouquinho mais de segurança ali nesse local. Nós trouxemos a informação aqui de que ali tem o posto de fiscalização, tem o posto da polícia militar ali. Só que de acordo com informações do pessoal ali da rodoviária, os policiais não estão mais ficando ali. Eu entrei em contato com o subcomandante aqui da polícia militar de Três Lagos, né, ele estava em reunião, me informou que vai se pronunciar, que vai falar sobre esse posto da polícia ali. O fato é que tendo a polícia ali no local, inibe um pouquinho a ação desses indivíduos. Porque tem muitos deles ali que estão ali realmente para traficar, passam drogas ali nessa praça, a gente sabe disso. E a população que mora ali, os comerciantes que ficam ali, eles estão desesperados. Eles recorreram a quem? Recorreram a nós. Olha, Rodrigo, fala aí, porque a gente não aguenta mais isso. E ontem, como aconteceu esse furto, né, ali na proximidade, o cidadão estava passando por ali, foi abordado por um desses moradores de rua e foi furtado, né, a população não aguenta mais. Então eu acho que o poder público tem que fazer alguma coisa de imediato. Algo tem que ser feito de imediato. Porque não adianta você ir lá, né, tapar o sol com a peneira ali e falar, olha, a gente está fazendo aqui o policiamento e tal e não ter polícia ali. É complicado. Eu conversei com o Major Rogeriano, eu sei que a polícia militar está trabalhando bastante, a demanda é muito grande, a gente sabe disso. Eu conversei com o Major Rogeriano, inclusive nós vamos trazer uma matéria aqui com o Major Rogeriano, falando sobre isso. Como é que vai ser feito esse policiamento ali na rodoviária, né, a partir de agora. Porque quando o Comandante Paulo estava aqui, a gente tinha lá o posto da polícia militar. Aí mudou o Comandante. Então tem que ser feita uma reavaliação, um novo projeto para ver o que vai ser feito aí na rodoviária para tentar trazer um pouquinho mais de segurança para os moradores ali. Então nós vamos conversar com o Comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, porque a gente sabe que a polícia presta um trabalho muito, muito, mas muito essencial aqui para a cidade de Três Lagoas. A polícia está trabalhando bastante. Os números estão aí. A gente está trazendo diariamente aqui no Pulseira de Prata as apreensões que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né. Enfim, nós vamos entrar em contato novamente com ele para tentar trazer aí uma solução, né. O que pode ser feito ali? O policial, ele tem que ficar ali no posto 24 horas, tem que criar um posto 24 horas, não sei, não sei. Mas a gente vai tentar conversar com ele, né. Ele se prontificou, eu entrei em contato com ele hoje pela manhã. Ele se prontificou a falar com a nossa equipe para saber o que vai ser feito, o que pode ser feito aí na rodoviária aqui da cidade de Três Lagoas, tá bom? E olha, uma residência ficou com um portão e um muro danificado, após ser atingida por vários disparos de arma de fogo. Isso foi aqui em Três Lagoas. Eu fui lá, eu tenho todos os detalhes e eu trago a informação para você agora aqui no Pulseira. Enche a tela, vamos lá. A ocorrência aconteceu nesse bairro onde nós estamos, no Jardim das Oliveiras, na madrugada de terça-feira. De acordo com a informação da vítima, ela estava no interior desta residência quando ela ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Quando ela saiu para verificar, ela olhou e no portão havia as marcas dos tiros. Quatro tiros que atingiram o portão dessa residência, também atingiram o muro e dois deles acabaram atingindo um veículo que estava no interior desta casa. A moradora desta residência disse que, por pouco, não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Ela contou à equipe da Polícia Militar, que veio até o local, que há uma suspeita de quem possa ter cometido esse ato, possa ter dado os tiros aqui nessa residência. A nossa equipe tentou contato com a proprietária dessa residência, mas nós não conseguimos falar com ela. Agora, a polícia está investigando o fato e tenta encontrar o possível suspeito ou os suspeitos de terem praticado esse ato aqui nesse bairro. Volto com você no estúdio. Tá certo. É aquilo que eu falo, né? É a questão da conversa, né? Você vê aí, tem uma desavença, ao invés de resolver essa desavença na conversa, a pessoa já vai, não, eu vou dar uns tiros lá no muro, vou dar uns tiros para inibir. Pode até ser que iniba, pode até ser que deixe a pessoa retraída, mas a polícia está aí. A investigação, ela vai acontecer porque envolve arma de fogo. E com certeza a polícia vai descobrir quem foi que realizou esse disparo. E eu vou falar para você, viu? Essa não é a melhor maneira para você resolver a situação. A gente fala sempre aqui. A conversa, o diálogo, o tete-a-tete. É assim que nós temos que resolver as nossas desavenças. Mas tem muita gente que bate por isso aí. E se um tiro desse, pergunto, e se um tiro desse tivesse atingido a moradora? E aí? Como é que ficaria? Ah, mas foi só para assustar. Foi só para assustar. Foi só para assustar, mas teria matado a moradora. Se ela tivesse saído um pouquinho mais cedo ali, para ver o que estava acontecendo, possivelmente, provavelmente, esses disparos que atingiram um veículo, teria atingido ela. E aí hoje nós estaríamos falando de um homicídio aqui em Três Lagoas. Mais um homicídio, né? A polícia está trabalhando, inclusive na residência tem imagens de câmera de segurança, o que vai facilitar aí muito. Eu acredito que a polícia já tenha o principal suspeito de ter dado esses disparos, de ter atirado aí no muro dessa residência. Logo, logo, nós vamos trazer novidade aqui no nosso pulseira de prata. Com certeza a polícia já tem quem atirou aí, né? E se não tem ainda, você que atirou, põe a barba de molho, porque a polícia vai chegar até você, tá bom? Vamos mudar de assunto um pouquinho. Quero perguntar para você qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira. Ah, e aí, rapaz, é claro que é o grupo RCN de comunicação, tá? Na próxima sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. A gente fala sempre que ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TBC, você que acompanha aqui a nossa grade de programação. Você quer participar com a gente? Então faz o seguinte, você vai mandar a sua selfie agora para a gente no nosso WhatsApp, o 992-34-4539, 992-34-4539. Você vai mandar a sua selfie e aí, rapaz, você vai preencher o nosso formulário, tá? E vai colocar a palavra-chave aqui do pulseira de prata. Qual que é, Nakamura, a palavra-chave do pulseira de prata? Sol e móveis, tá aí! Então você vai preencher e colocar sol e móveis e aí você já está concorrendo a quinhentinho, tá? Você pode ser o sortudo, a ser o pré-selecionado de hoje. Nós já tivemos dois pré-selecionados, segunda e terça. Hoje tem mais um, amanhã tem mais um e aí na sexta-feira realmente nós faremos aí o sorteio aqui no TVC agora, tá bom? Logo mais meio-dia aí e o legal é que é em rede, né? Com a Band e também com a Cultura FM, isso é muito bacana. Então aumente a sua chance de ganhar, você pode participar com a gente, manda a sua selfie para o 992-34-4539 e aí você vai receber no seu telefone o link, você preenche com os seus dados, coloca a sua senha e aí você já está participando. Não esquece, hein? A senha aqui do pulseira é só o móveis, só o imóveis. Participe com a gente, mais uma promoção do nosso grupo de comunicação, o maior grupo de comunicação de 3 da Goz e toda a nossa região, grupo RCN, tá? E ó, daqui a pouquinho no final do programa nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer então na sexta-quinhentinho. Você não participou? Não mandou a sua selfie? Manda a sua selfie, faça a sua inscrição e corre que ainda está tendo, tá? Deixa eu mandar aqui um abração a todas as empresas parceiras aqui do grupo RCN de comunicação que acreditaram nessa nossa promoção e estão com a gente, são parceiros aqui do grupo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, também Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, também WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, que é a nossa parceira, inclusive a nossa palavra-chave, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigrás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e também Três Lagoas Solar, promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. E além da promoção do Pix Verde Amarelo, gente, tem mais uma promoção rolando, é a promoção Agosto dos Pais. Esse mês de agosto é o mês voltado para os papais. No último domingo nós tivemos a comemoração, né? Você pôde comemorar com o seu papai e agora você tem a oportunidade de ganhar vários prêmios aqui do grupo RCN de comunicação para você presentear o seu papai. Você vai fazer o seguinte, vai mandar sua selfie com o seu papai para o 992-3445-39 e aí você vai receber aí o formulário. Aí vai ter lá dois formulários, tá? Tem o formulário da promoção Pix Verde Amarelo e tem o outro formulário que é o formulário da promoção Agosto dos Pais. Você vai lá, abre o formulário Agosto dos Pais, preenche com os seus dados e aí você já está participando, tá bom? É o grupo RCN de comunicação presenteando você e seu papai nessa data tão especial, nesse mês especial, que é o mês do papai. Você não vai perder não. 992-3445-39, manda sua selfie na camura, preparado para selfie de milhões, como diz o meu amigo. Então vamos. É essa. Então vai. Tem que abraçar? Peraí, 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 na camura. Aqui, 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 aí. E aí, vai lá, 3, 2, 1, foi. Prontinho, manda aí, 992-3445-39, tá bom? E olha, na tarde que esta terça-feira, a PRF apreendeu um quilo de pasta base de cocaína em água clara. Os policiais rodoviários federais estavam realizando a fiscalização ali na BR-262, quando abordaram um ônibus. Esse ônibus, ele fazia a linha Campo Grande a Belo Horizonte. Um dos passageiros acabou demonstrando ali um certo nervosismo. O policial, ele sabe, né? Ele sabe quando o cara tá mentindo, ele sabe quando o cara tem algo de errado. E durante a entrevista, ele tava apresentando ali as contradições sobre a origem e destino da motivação da sua viagem. Os policiais realizaram a busca minuciosa e acabaram localizando, embaixo da poltrona, cerca de 1 kg de pasta base de cocaína dividido em diversas porções. O passageiro informou que recebeu um entorpecente em Corubá, aqui no Mato Grosso do Sul, e que levaria 2.500 reais pra levar essa droga até Belo Horizonte, Minas Gerais. O preso e a droga apreendida foram encaminhados para a polícia civil em Água Clara. Rapaz, você vê aí, 2.500 reais, o cara desgramou com toda a vida dele, né? É aquilo que eu falo. O traficante, ele não tá nem aí. Ele vai contratar o mula, que é aquele cara que se oferece ou que é contratado pra fazer o transporte dessas drogas, e quando for pego, ele não tá nem aí, não. Sabe? Ele não tá nem aí. Ele vai falar assim, quem caiu foi o mula, não fui eu mesmo. Agora, o traficantezão que está realizando a venda desse entorpecente, ele tá por aí, tá solto. Ele não bota a cara. A gente sabe disso. Quem cai é o mula, que muitas vezes é um pai de família, que precisa trabalhar, que tá precisando de dinheiro. E por isso que eu falo, né, gente, o mundo do crime não compensa. Tá precisando trabalhar, tá precisando de dinheiro. A casa do trabalhador aqui de Três Lagos tá com um monte de vaga em aberto, gente. Esse mundo é o mundo do cão. Vou falar pra você, é o mundo do cão. Tem dois, dois destinos quem vai pra esse mundo. Ou é a prisão, ou a morte. Nesse caso aí, foi a prisão. Agora o cara, por 2.500 reais, acabou desgraçando, vamos dizer assim, toda a sua vida, né? Pode ser um pai de família, pode ter família aqui fora, mas agora vai ficar detido por tráfico de drogas. E aí, volta a dizer, o traficantezão tá lá rindo à toa. Ah, caiu o mula. E quem vai pagar essas drogas pro traficante? Quem vai ter que pagar essas drogas pro traficante? Que não vai sair no prejuízo. Quem vai pagar é o mula. Ele caiu com a droga? A responsabilidade da droga era dele. E ele vai ter que pagar. E quando sair da cadeia, vai ter que arcar ainda com a despesa dessas drogas aí, né? É complicado, né? Gente, vamos trabalhar, né? Vamos estudar. Você, principalmente você jovem, que tá acompanhando o pulseiro de prata nesse momento. Vamos dar um futuro pro seu pai, pra sua mãe, né? Vamos dar orgulho pro pai, pra mãe. Se formar, né? Trabalhar dignamente. Aquele dinheiro digno, né? Olha, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas foi com o meu trabalho. Foi com o meu suor. Não precisei roubar, não precisei matar por isso, né? Não corri o risco de ser preso. Tem muita gente que ainda opta pelo dinheiro, entre aspas, né? Fácil. E acaba caindo. E acaba se dando mal, né? Bom, vamos ao intervalo comercial rapidinho. Vamos aqui ao intervalo comercial. A gente volta já já com mais informações pra você no nosso pulseiro de prata. Tem muita coisa bacana. Vai participando. Manda sua selfie. Já abri aqui pra você participar, tá? Manda sua selfie no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho quero trazer você aqui no nosso telão do pulseiro de prata. Porque aqui você sabe. Você que manda. Você que manda. Intervalinho. Eu volto já já. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Bora lá, vamos que vamos. Nossa pulseira de prata tá no ar e hoje tem Tec Medina, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tec Medina, hoje lá no Papilon, você é o nosso convidado. Vamos seguindo com o nosso programa e o homem de 29 anos que cumpria regime aberto, ele foi preso mais uma vez. O cara sai da prisão ao invés de querer mudar de vida? Não, ele volta pro crime de novo, né? E ele foi preso por posse de droga. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela pra mim do pulseira de prata. Põe, Jean. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a pulseira de prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, por volta das 23h45 de ontem, durante o patrulhamento pela rua Antônio Garcia de Freitas, do bairro Santo Antônio, a polícia militar se deparou com o indivíduo rondando os comércios. E ao avistar a viatura, este demonstrou medo e nervosismo, levantando suspeito ali aos agentes. Ao ser abordado, os policiais encontraram com o suspeito um cachimbo com uma pequena porção de craque. Ao checar no sistema da polícia, o sigo, os agentes constataram que o autor, o homem de 29 anos, estava cumprindo o regime aberto e que, devido ao horário, o mesmo não poderia estar na rua. Diante dos fatos, o homem de 29 anos foi encaminhado até a primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba para as devidas providências. É, rapaz, essa nossa juventude, eu vou te contar uma coisa, viu? Complicado a situação. E, ó, alô você, presta atenção nessa dica que eu vou dar para você agora. Atenção para tudo que você está fazendo. A maior rede de odontologia do Brasil, a rede que mais cresce, está também aqui em Três Lagos. Você sabia disso? Está aqui, ó, a roxinha da Rosário Congro. É, meu querido, é a hora única. E, ó, profissionais capacitados para ali atender. E o diferencial, realmente, é o atendimento, viu? Quem vai lá, com certeza, sai satisfeito. Então, você que está, de repente, aí, cabisbaixo, está com aquela autoestima lá embaixo, eu tenho a dica para você. Oral Único Implantes, agende já a sua avaliação. Está no ponto aí, a Cláudia Raia? Põe a Cláudia Raia dando uma dica especial para o pessoal que está em casa, então. Vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único, por você, sempre o melhor. Alô, meu amigo Luiz Guilherme e toda a equipe da Oral Único aí, passa por lá e fala que você viu aqui no Pulseira, tá? Faz essa forcinha aí, tamo junto, viu? Volte até aquele sorrisão maravilhoso que você merece lá na Oral Único. Agende já a sua avaliação. E olha, na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 380 pacotes de cigarros de origem estrangeira aqui em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam, na BR-158, quando abordaram esse veículo aí, o Gol. Imediatamente, o condutor e o passageiro informaram que transportavam cigarros de origem estrangeira de dourados pra Três Lagoas e que eles receberiam R$ 500 pelo transporte. Gente, R$ 500 eles receberiam pelo transporte. Por R$ 500 e acabaram desgramando toda a vida aí, né? A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal aqui em Três Lagoas. E essa não é a primeira carga de cigarros contrabandeados que a gente traz aqui, que foi apreendida essa semana pela Polícia Rodoviária Federal, né? O pessoal tá trabalhando bastante, os policiais, mandou um abraço aí a toda essa equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas e olha a quantidade, olha o tanto de cigarro, né? Quando eles caíram ali, eles já abriram as pernas, né? Não, 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 nós caímos, já deu, já foi, é isso mesmo, nós estamos carregando ali o cigarro. É claro que os policiais iam chegar até o porta-mala do veículo e não encontrar, né? Ele fala assim, ó, quando a polícia aborda, fala assim, a casa caiu, a casa caiu. Aí ele fala assim, é senhor, a casa caiu mesmo, o cigarro tá lá no porta-mala, pode pegar lá. É, rapaz, não tem boca não, vou te contar uma coisa. Parabéns mais uma vez aos policiais rodoviários federais e é isso, né? É isso. Alô, contramandistas! Não tem pra vocês aqui não, a Polícia Rodoviária Federal, a ação das polícias aqui na nossa região é efetiva. E tá aí o resultado, né? Várias apreensões que a gente tá trazendo aqui no Pulseira. E ó, é hoje, hein, gente? Chegou o grande dia, inclusive, o Teco Medina, né, que daqui a pouquinho já tá em Três Lagoas. E ó, vou falar pra você, esse cara é fera, viu? É fera. É hoje, viu, diretor? É hoje que eu vou aprender tudo sobre economia. É hoje que eu não vou mais gastar dinheiro em vão. É hoje que agora eu vou aprender a economizar. E ó, quando o assunto é dinheiro, o Teco, ele é especialista, gente. Ele é economista, é palestrante, apresentador da rádio CBN, presença frequente em programas de TV, grandes podcasts relacionados à economia. E se você, é, você que tá acompanhando a gente, você assim como eu, você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional, nacional, o nosso encontro, então é hoje, hein? Hoje, lá no Papilão Eventos, a palestra começa pontualmente às sete da noite. Então ó, chega cedo pra evitar filas, garanta o melhor lugar no evento. E pra garantir o seu ingresso, a gente ainda tem ingresso, né, diretor? Tem ingresso aí. Você vai vir até o grupo RCN de comunicação até às 17 horas, ó, corre, até às 5 horas da tarde. Você vai trazer um pacote de fralda geriátrica do tamanho G, e aí você vai ajudar o lado idoso aqui de 3 da Goz, e vai participar de um dos eventos do maior ciclo de palestras corporativas do estado do Mato Grosso do Sul, tá? E ó, se você preferir, você vai concorrer a ingresso pelo nosso site também. Acesse aí. Você que tá pelo rádio, anota www.rcn67.com.br barra RCN em ação, tá bom? É o Grupo RCN em ação pelo avanço econômico de Mato Grosso do Sul. A realização, e aí querido, a realização, claro que é do Grupo RCN, juntos, ó, a gente faz a diferença. Vamos nessa. Hoje tem teco, hein? Vou tá por lá, o Israel vai tá por lá, toda a nossa equipe vai tá por lá, trazendo aí a cobertura total desse evento pra você, e lembrando que nós vamos transmitir também na TVC, você vai conferir o evento aqui na nossa TVC, no nosso Facebook também, cobertura total, ó o teco aí, ó. Esse cara é fera, hein? Ô, diretor, nós vamos pro sorteio então, né? Mas antes vamos pras fotos ou vamos deixar a foto? Então vamos. Vamos pra foto, pessoal que tá acompanhando a gente. Claro que tem muitas fotos chegando aqui, a gente traz algumas fotos, ó, que não dá tempo de trazer todo mundo aqui. Tá no jeito aí? Tá no ponto as fotos? Tá aí, ó, o pessoal que tá participando com a gente. Esse horário aqui é o horário que eu tava pegando a buzina do Fusca, ó. A buzina do Fusca é do Nakamura. Vamos lá, tem mais? Tem mais fotos aí, Nakamura? Olha só como é que tá o tempo em Três Lagos, o pessoal registrando o tempo e mandando pra gente. Tá chovendo pra dedéu em Três Lagos aqui, hein? Aí, ó, Rodrigão lá na TV. Peraí, peraí, Nakamura, peraí, peraí. Tem umas fotos aqui, rapaz, olha o cara de terno aqui, foto das famílias. É as famílias de Três Lagos participando e acompanhando o nosso pulseira de prata. Vamos lá. Não entendi, diretor, o que você falou? O diretor falou no ponto? O diretor tava falando comigo aqui, eu tenho um ponto aqui. O diretor fica falando comigo aqui, não entendi muito bem. Mas tá bom, vamos nessa. Ó, mais uma fotinha pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos pro sorteio já, diretor? Vamos pro sorteio? Vamos lá? Então vamos pro sorteio? Já deixa o de blá-blá-blá, de mimimi. Eu quero presentear você com a possibilidade de concorrer a quinhentão na sexta-feira, tá? Vamos lá. Rupem os tambores. Rupem. 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 Solta na tela do pulseira. Silvio Almeida Sobrinho, lá da Vila Piloto 01. Pessoal da Vila Piloto acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá? Não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu quero contar com você hoje lá no Papelão, tá? Vá lá. Vá lá no Papelão. Vai estar eu, Israel, toda essa equipe maravilhosa pra tirar aquela fotinha, né? Bater um papo com você sobre finanças. Ei, coisa boa, volto contigo amanhã, quinta-feira, você não desgruda, das 12h30 às 13h, eu Rodrigo Lucas te faço companhia no meu, no seu, no nosso pulseira. Tchau, beijo, até lá. Apoio Oral Únique, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.